Hoje é dia de delícias indianas de rua, meu Deus do céu, quem tem coragem? Leitinho Asli já vai mandar bala, isso aqui é o iogurte? Não, milkshake de morango, feito no balde, vamos lá. Quebra o gelo com uma picareta do Minecraft aí, mais gelo, não pode parar de ter gelo. Como é que esse gelo fica intacto? Num lugar que faz 40 graus, né? Não deve estar tanto calor, se bem que tem um brother vindo ali atrás. Ah não, eu achei que ele estava sem camisa, não, está todo mundo vestido, então deve estar meio friozinho. Moranguetes, beleza, está bonito esse morango, não queria falar nada, a higiene dos caras é meio ruim, é, mas o morango está muito bonito. Não tem um que está mofado, não tem nada aqui, limpinho. Mete o morango no liquidificador, mete um pouco daquele suquinho de leite, bate na tomada grudada no poste da rua e tira da tomada, ele funciona direto quando você põe na tomada. Tacou ele no gelo, meu, isso aqui está com o cara que vai ficar tipo uma raspadinha, vai ficar gostoso, hein? Repete esse processo um trilhão de vezes, vamos lá, tio. Legal, beleza, misturou suco de morango com leite, com alguma coisa, tinha deixado água rosa. E aí, agora um pouco de groselha para finalizar, deixar bonito também, né? E para dar o açucarado do negócio, deve ser açúcar puro esse líquido aqui, com certeza. E é o que vai deixar bom, meu, você está perdendo dois milkshakes só de gotejamento aqui do lado. Isso aqui é elástico ou é macarrão que o cara sobrou? Vê o milkshake para mim? Vejo, opa, toma aí no saco de plástico. Porra, dá sacanagem, não tem um copo não, velho, só copinho de plástico. Como é que o brother vai tomar isso? Não se ligue aí não, velho, no canudo? Eu não vi canudo. O outro é espirrando para dar o tempero, né, velho? E aí o nosso querido machado de Assis da Deep Web montando tudo no saquinho, beleza. Foi-se, esse é o milkshake de morango gostoso, tomaria. Não sei se eu morreria, mas tomaria. Agora, para você que anda perdido e está procurando uma bela carreira profissional, a Alura pode te ajudar. Eles estão patrocinando esse vídeo e aqui embaixo na descrição eu estou deixando um link que vai dar 15% de desconto em qualquer plano. E eu digo plano porque eles funcionam de uma forma diferente de uma escola convencional. Que é assim, pegando um plano, você tem acesso por um ano inteiro a todo o catálogo de curso dos caras. E, mano, tem muita coisa para escolher. Para te ajudar nisso, eles têm o Tech Guide, uma ferramenta que eles criaram exatamente para você conseguir, a partir dessas aulas disponíveis, criar uma grade que deixe seu currículo mais específico para o mercado de trabalho. E com todas as aulas que você vai precisar para alcançar o seu objetivo, desde o iniciante até o nível profissional. E mesmo para quem já trabalha com tecnologia, esses cursos da Alura são ótimos para manter o seu currículo atualizado. Se liga aqui no site dos caras como os cursos são extremamente completos. Tem muita coisa para aprender. E você ainda consegue fazer isso com outros alunos, participando da comunidade deles. Ou, pegando o plano Pro, você pode estudar usando a Luri, que é a IA da Alura especialmente construída para auxiliar nos seus estudos. Então, qualquer dúvida que você tiver da matéria, dá para perguntar que ela vai saber te responder. Ela faz resumo para você, tudo fica bem mais fácil. Então, entra no site da Alura pelo meu link aqui na descrição e dá uma olhada melhor em tudo que eles têm para oferecer, que eu tenho certeza que alguma área vai te interessar. Agora, continuando o vídeo, isso aqui é o quê? Whey Protein indiano! Vamos ver. Whey Protein indiano, mistura... Meu Deus, parece tipo pasta de amendoim? Como é que é feito esse negócio? Calma, coloca um pouquinho de cebola em cada copo. Mano, mas cebola! Não, é sério, é cebola isso mesmo. Não é zoeira, não. Depois, um pouco de páprica em cada copo. Aí, um pouco de tica-massala. Ele falou massala! Eu estou ficando louco. Ele falou, mano. Vou até aumentar o som aqui. Massala, pô. Sou hiperito em indianês. Beleza? Um pouco de sal também, limãozitos. Hum, que delícia! Cebola com limão. Vai ficar gostoso em alguns momentos, tipo vinagrete. É que o vinagrete vai vinagre, né? E taca-lhe a mistura aí na pasta de amendoim. Taca no copo. Whey Protein, né? E vai deixando aquela marca no copo do lado. Tem que ter. Nossa, eu acho muito nojento quando deixam marca no lado do copo, assim, do líquido que caiu e ficou meio esmerilhado. Mas, aparentemente, eles não ligam, não. Balde egípcio de dois mil anos atrás. Ele vai, pega um pouco de água, coloca aí. Ah, vai mostrar como ele faz essa pasta base aí do negócio, né? Açúcar, nada com o pau. Taca ali. Taca mais açúcar. Tá pouco. Não, pode meter mais. Um pouquinho de mosca, né? Um pouco de moeda. Agora, pozinho de Whey Protein. Legal. Bastante, né? Bastante pó. Não sei o que que é esse pó aí. Ah, e daquela mistura. Fica grosso. Fica interessante mesmo. Não, eu ia falar. Tem uma cara boa, mas aí eu vi que tá verde o negócio. Não tem uma cara boa, não, velho. Ah, nada a ver, irmão. É, não é possível que alguém beba isso sem ser, ironicamente, na moral. Taca sal em cima de tudo. Aí, um pouquinho de canela. Um pouquinho mais de cebola roxa pra complementar. Mas cebola roxa, velho, no drink. Não. E a galera, ó, os transeuntes estão comprando, velho. Eles adoram. Nossa, que bagulho roxo. Meu. Desculpa quem tá almoçando, tá? O rei do sanduíche, ó. Coisinha mais básica aqui. Esse vai ser mais de boa. Esse aqui não tem como ficar ruim. Sanduíche grelhado. Foi lá, pegou o pepino. Vamos passar o pepino no mandolim pra raspar ele em lascas. Fazer uns chips de pepino. Vamos dar porrada num pote. Abrir ele com a faca como se fosse um champanhe caro, né? Abriu. Isso, corta em direção à sua mão. Exatamente, mano. Tá fazendo certinho aí a cortância do tomate. Usando uma navalha de barbear, né? Porque é pior que corta bem mesmo esse negócio. Não tem erro. Lâminas de tomate com lâminas de pepino. Ó o pão. Ó o pão chegando. Pãozinho daquele tipo de forma que ainda vem na forma, né? O cara tem que cortar a fatia própria dele. O que parece muito mais gostoso que um pão de forma do supermercado, sinceramente. Parece aquele pão artesano. Porra, esse pão é bom demais. Mas ele enjoa. Três vezes que tu come, tu fica enjoado. Mas em questão de textura, é o melhor pão. Artesano. Puta, esse aqui, velho. Nossa, ele é uma fatia grossa, assim. É gostoso. Deu vontade de comer agora. Mas tinha uma época que eu comia tanto que eu enjoei. Talvez por isso. Mantegona. Hum, pra tacar ali na chapa, né? Pega duas fatias. Como um belo um de sanduíche. Maionegues. Parece que essa fatia veio bem maior que a outra, né? Pum, bate uma na outra. Um pouquinho de pepino. Algumas rodelas de pimentão pra estragar o lanche, né? Faltou, faltou pimentão, hein? Pedaço da sua mão e vai colocar a mão junto. Não pode, velho. Pouco de cebola roxa. Eles amam uma cebola, pelo jeito, né? Cara, vai uma cebola pro sanduíche. Na outra, na bebida dos caras vai cebola, velho. O que eu tô reclamando do sanduíche? Queijinho maroto? O que é esse queijinho aí? Não sei. Se alguém souber, deixa nos comentários. É queijo, né? Tá com cara de queijo. O que que é? Oi? Folha? Que folha é essa, mano? Não, isso é o queijo? O queijo fica na folha? Não sei dizer, mano. Ele não colocou a folha. Uou, vamos com calma aí, tio. Ervilha, milho. Esse aí ele aprendeu no Brasil, né? Colocou um bagulho que eu não sei o que é. Acho que eu prefiro não saber. Taca ali mais queijo. Mano, mais um pimentão aí. Vai fechar esse sanduíche? É o prensadão. Um pouco de molho de alho. Um pouco de molho de verde. Dois tomates. Mais um pouco desse queijo maroto aí. E fecha. Ué, faltou aqui. Achei que você ia usar essa pra fechar. Põe aí no tostex. Clássico de vó, né? Tá com um pouco de óleo. Pouco não, velho. Um muito. Ah, isso deve ficar gostoso. Eu comi... Tá aí. Primeiro vídeo de comida indiana que eu amassaria tranquilamente aí. O lanchinho do brother. Porra, mas isso deve ficar uma delícia, hein? Olha, ele ainda tira os peda... Esse pedacinho preto fica bom. Cara, quem já foi na casa da avó e comeu um bagulho desse? Na forma de aço mesmo. Tem que ser, tá? De ferro. Fica com outro sabor o tostex, velho. Fica bem melhor do que se tu fizer no grill. Puta, tá aí um negócio que eu comia demais quando era pequeno. No tostex, hoje em dia eu nem tenho grill mais pra fazer. Mas, nossa, fica... Olha o pãozinho assim, ó, gostoso demais. Faltou aquela manteigola, né? Que ele não passou pra nós. Passou só a maionese. Mais queijo em cima. Double molho, né? Você pode escolher qual você vai passar. Você chucha o pedacinho... Ah, recheado, pô. Isso aí é um almoço de boa. Comia, comia tranquilo. Legal, pô. Esse indiano tá tendo o dia... Nossa, aí eu tô morrendo de fome ainda. Não comi nada de manhã. Ai, me dá um sanduíche desse, pelo amor de Deus. O que é isso aqui? Indian Style Egg Burge. Eu não sei o que é um burge, mas deve ser um hamburge, né? Vamos ver aí a receita. Corta a salsinha. Corta a cebola roxa. Tudo. Qualquer comida indiana até doce vai cebola roxa. Tirou aí da água. Nem precisava ter colocado nessa água, né? Me desculpe. Pra jogar nessa cesta do supermercado. Que a salsinha passa, inclusive, tá? Na cesta. Tá tudo indo embora aqui. Chegou aí o vendedor de... Não sei o que que é isso. De alguma coisa que veio de tuk-tuk. É uma pasta, mano. Uma... Sei lá o que que é, mano. Aquela pasta japonesa. Missou? Nossa, mas é muito fogo no bagulho. Que isso? E a panela só pela metade. Doideira, hein? Ah, porque deve ser tipo uma chapa, né? Arroz. Óleo. Pasta de missou da Deep Web. Taca-lhe a cebola. Taca-lhe o tomate. Olha que camisa bonita desse cara atrás. Mistura tudo. Nossa, que que é esse egg burge? Que momento vai o ovo, né? Taca mais fogo ainda, porque tava pouco, né? É realmente uma panela pela metade. Tá bom. Funciona, funciona. Isso aqui é o quê? Pasta de alho? Parece, né? Muito alho picado, alho moído. Não é arroz, não. Ah, ficou uma mistureba bonita, hein? Uma mistureba apetitosa. Taca mais alho aqui no meio. Ó o ovo. Agora, ó. Mano, esses caras são psicopatas de colocar ovo direto numa vasilha. Sério, a cada 20 ovos que eu compro, pelo menos um tá estragado. Aqui tem uns 50. Os caras não tem medo de jogar um estragado aí no meio e perder tudo. Eu acho que se eles jogassem um estragado no meio, eles não iam perder tudo, tá? Eles não iam... Você acha que eles iam jogar tudo fora? Putz, agora vem um estragado junto. Que pena, né? A vigilância vai bater aqui. Vamos ver isso. Não, não tem vigilância. Simplesmente. Mistura todo o ovo aí. Ovo mexido. Pouquinho de cebolinha. Só um pouquinho pra dar um toque. Nem encoste com essa cebolinha, velho. Mistura aí na pastona. Ah, pô. Ficou um negócio bonitinho até. Joga mais alho aí no meio com água. Pra ficar mais pastoso, render mais, né? É óleo. Não é água. É óleo isso. Nossa Senhora, isso aqui. Cara, imagina. Uma comida que parece diarreia. Tem quanta chance de te dar diarreia, né? Acho que... Muita. Taca mais cebolinha em cima. Deixa num canto ela pegando sabor. Vamos servir os transeuntes? Vamos. Pratinho da vovó. Meteu-lhe essa papa nojenta. Acho que é só a papa mesmo. Não tem um pãozinho pra ir em volta. Tem? Nossa Senhora, velho. Um pouquinho de bardana em cima. A mosca. A mosca sempre faz parte da receita, né? Um pouquinho de frango. Aí eu acho que é frango. Se não for cachorro. Não, se bem que tem uma comida indiana chamada cachorri. Eu espero que não seja feito de cachorro brasileiro. Mas ó, tacolha, molho de tomate, páprica. Qual o nome desse amarelo? Açafrão. Ô, ficou um molho bonito pra esse frango, hein? Lá vai. Espetinho. Tem a ala do espetinho aqui no restaurante, né? Vamos pegar esse negócio. Ah, vai fazer um espetinho daquela maçaroca. Uou, tipo como se fosse uma salsicha mesmo, né? Porra. Coloca um pouco de barbante, que eles gostam, é uma iguaria na Índia comer barbante. Ah, ó o pãozinho que eu falei aí, o nan. Pô, esse pão nan que os caras fazem é espetacular, velho. O que eles fazem com manteiga, velho. Isso aí não tem o que reclamar, não. Ó, fica bonito, hein? Coloca, tipo, manteiga com ervas e tal. Ah, isso aí os caras são bons. Tá, esse pãozinho aqui eu meti a bala, velho. Eu não comeria aquele no pratinho da vovó, não, assim. Mas esse aqui ficou bonito. Não tem como negar. Pra finalizar, a tia fazendo mangalore bagi. Vamos ver o que que é isso. Ah, tipo uma coxinha maluca. Vamos ver o processo. Pegou, tem um balde, você coloca provavelmente água com farinha, né? E mistura, sova, sova, sova. É doido que não gruda nada na mão dela. Estranhamente, né? Não sei se é questão da técnica ou questão do jeito que essa mistura... Bom, ela tá muito airada. Parece muito gostoso isso. Aí, ela tá também socando com raiva, né, tia? O que é o certo pra receita? Não, tirou ali, um pouquinho de pelo de braço. Ah, daí ela vai... Mano, ela vai fazendo na mão as bolinhas. Jogou. Puta, mas... Oh, ficou bonito o negócio, hein? E outra, quando frita assim no óleo por imersão, mata tudo. Não tem nada que sobreviva, então eu comeria de boa esse treco aí. A coxinha da Deep Web. Wow, mas fica com uma cara e uma textura de bolinha de chuva ainda. Puta, mas isso deve ser muito bom. Taca ali pra lá, é só a massa. O bolinho de chuva também é só a massa e é gostoso demais. Não tem nenhum recheio, nem nada, né? Às vezes a massa é a comida mesmo, o ideal, né? Tipo, eu comeria uma coxinha só de massa tranquilamente. É o que eu mais gosto da coxinha, a massa. O recheio pra mim é secundário. Olha, os trabalhadores aqui já estão bravos, hein? Não tá saindo a comida. Vamos ver aqui. Bagi. Será que a gente acha uma receita boa disso? Tá, ele tem várias formas. Tem a forma churros, tem a forma yakisoba. Qual é o nome daquele negócio que japonês frita? Tempura. Forma tempura. Forma coxinha clássica, forma banana. É uma comida que pode aparecer de vários jeitos. Esse aqui é o jeito bolinho de chuva. Vamos ver aqui. Como que eu faria aqui em casa, né? Ah, parece que fica gostoso dentro, ó. Lá vai. A gente começa com um pouco de esmégma de baleia, sei lá o que é isso. Deve ser iogurte, tá? Mas não vai ser esmégma de baleia. Agora, obviamente, cebola. Cebola. Tem que ter um pouco de sal. Um pouco de pimenta dedo de moça verde cortada, né? Um pouco de açúcar. Mete a farinha também. Quantidades exatas aqui pra você, tá? Mistura no iogurte. Ficou, ó. Uma papinha gostosa. Mais farinha até virar como? Vai colocando água. Até ficar um negócio assim, ó. Desse jeito mesmo. Você tá vendo. Daí você pega, ó. Com a mão mesmo. Você pega e joga. Ali no óleo, fervendo. Tem que ter óleo. Não dá pra fazer no forno não, velho. Não é outra receita. E daí fica parecendo um... Um umbigo de elefante, né? Um rato morto, sei lá, frito. E é isso. Parece gostoso. Eu comeria tranquilamente. De boa. Bolinho de chuva indiano. Fica a receita aí. Tá bom. Já vimos coisa demais por hoje. E o vídeo vai ficando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau.